Agora a gente confere dois eventos que vão rolar em Novo Hamburgo. Estão abertas as inscrições para o Festival Nossa Música. As bandas, músicos e compositores interessados podem se inscrever até o próximo domingo no site que aparece aí na tua tela nesse momento. E hoje tem show da banda Velhas Virgens lançando o novo disco no Rock Show, também lá em Noia. A abertura desse show fica por conta da banda Os Horácios. E agora tu confere no Estúdio Radar a participação do Léo Aprato, ele fazendo um som e falando sobre suas composições e trilhas para teatro. Eu prefiro não me prender a nada, assim, especificamente. Nenhum rótulo, nenhum gênero, nenhum tema, porque tendo essa liberdade, assim, é a forma que eu mais consigo produzir alguma coisa que eu não espere. Eu não curto muito projetar, compor algo que eu já consiga enxergar o resultado final, assim. Eu gosto de ir me surpreendendo ao longo da composição, assim. O meu trabalho com trilhas para espetáculo, para teatro, né, basicamente, ele se deu lá por 2008, 2009, e foi a partir daí que eu comecei a valorizar o meu trabalho, o material que eu criava, assim, né, foi a partir daí que me impulsionou a compor. A trilha parece que é mais objetivo, mas eu fiz algumas trilhas ao vivo também. Que, inclusive, tem uma música que tem no meu EP, eu tenho um EP com quatro canções, uma delas foi feita exatamente enquanto eu fazia uma trilha ao vivo, enquanto eu ficava fora, eu ficava notando algumas coisas que me vinham na cabeça, que eu estava enxergando ali, e aí uma das músicas saiu, inclusive, daí. Mas para a trilha é mais objetivo, né. O meu direito de imagem já não vale nada Perdi o tempo inteirinho sem o meu esforço, meu passo correto é inseguro demais, as tuas palavras de perto parecem acertas, mas acertas, os teus cabelos, eu não alcanço a distância. Hoje eu só vivo Um corpo num quartinho emprestado Hoje eu só vivo Um corpo num quartinho emprestado Fora do espaço, uma velha me grita provérbios Entendo o que é mais difícil, se é rir ou não, chorar Passando o passado num ponto de fadas Passando o passado pra não dormir com o lobo mal Acordo o passado com uma lágrima no escuro Hoje eu só vivo Um corpo num quartinho emprestado Hoje eu só vivo Um corpo num quartinho emprestado Hoje eu só vivo Um corpo num quartinho emprestado E o Léo Aprato, que tu acabou de curtir no Estúdio Radar, toca amanhã às 8 horas da noite no Teatro de Arena, no show de pré-lançamento do seu primeiro disco. Quem abre esse show é o Tiago Ramil. A gente segue conversando aqui com o Egisto Dal Santo. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre tuas bandas, Egisto, sobre a tua parte de agitador cultural aí na cidade, mas tu tem uma parte muito forte de produtor musical também, né, Cato? Tu aí produziu discos clássicos do rock gaúcho, né, Cato? É, vamos lembrar o Sétima Efervescência, Deluxe dos Cowboys, o primeiro de Charles Master também, os discos da Ipanema, quando Ipanema era Ipanema, velhos tempos, né, old times. E o que mais? Os discos do Colarins também, Electra. Esse ano eu terminei o Coelha Cerda, né, Labirinto, acho que ele esteve aqui, né, lançando o vídeo. Carinho, por favor, desculpa. E uma participação que tu teve, também foi tocando com o Defala lá em 93, né, quando o Defala tocou no Hollywood Rock. Hollywood Rock, nosso dia de princesa. É, foi o dia de princesa, tocar pra trinta e poucas mil pessoas, no tempo que o Defala tava lá por escolha da crítica, ajuda de alguns amigos também, foi bem bacana, bem importante. Velhos tempos, quando esse rock gaúcho era bem levado a sério ainda no país. Legal, cara. E pra esse show que vai acontecer amanhã, meio século, tu tem a participação de quatro bandas dessas todas, dessas cinquenta que tu já participou? É, de todas essas que eu já toquei, as que eu tô ainda nativa, né, Histórias do Rock Gaúcho, Space Quera, essa banda aqui, o Transe, que eu sou só um integrante da banda, não é Egisto e Transe, não, eu sou um dos integrantes da Transe, sou o cantor da Transe. E também o Egisto e o Santa Xp, que é a minha banda que eu toco baixo e se dedica mais ao meu trabalho autoral durante a carreira solo, assim, sem as bandas, né, os que eu lancei nos discos assinados por mim, não com trabalhos coletivos. E como é que vai funcionar amanhã isso, cara, no palco? Vai ter intervalos? Não, o show é direto, a gente já montou uma maneira de funcionar, de fluir como fluir a segunda sendeia, assim, meio direto, pra não mudar muito os equipamentos, ficando no palco os músicos que vão tocando. E teremos vários convidados, como a Simone Schuster, o Mariette Fialho, o Claudio Calcanhoto, o Zebu Knight Rider, quem mais? O Paulo Frantzmann também. São pessoas ligadas a gente, a minha carreira também, de vários lugares. Tem mais gente aí que tu não vai lembrar tudo agora. Ah, é muita gente pra lembrar tudo, mas são vários. Tá lá no Facebook, no meu perfil, que é onde eu me divulgo. Cara, aí, tá eu com o Catania. Mas não tem aqui os convidados. Tem as aquarelas da Gabi Benedite, tem a Magi Palhaçada com o casal espulheta também. É isso aí. E, Egisto, a intenção também é registrar esse show de amanhã? É, o show vai ser gravado em Pro Tools, e a ideia é lançar em DVD também, vai ser filmado em quatro câmeras, vamos ver como é que fica. Ficar legal, vai sair, senão no mínimo vai ser um disco ao vivo. Isso é certo. Já tem previsão disso, de lançamento, vai ser independente, tem alguma gravadora envolvida? Seguir sendo independente, como sempre tem sido, e a gente faz questão que seja independente, papel reciclado e feito aqui em Porto Alegre mesmo. É isso aí. Não tem previsão ainda. Isso aí, independente, contradizendo a palavra independente, depende de muita coisa. Mas o projeto é sério e está sendo trabalhado. E o projeto de Segunda Sem Lei voltar, investir em bandas independentes, tem porque na época o Segunda Sem Lei acabou virando também programa de rádio, virou CD também, né, Egisto? É, foram outros tempos, né? Quando a gente fez o Segunda Sem Lei, ninguém acreditava em Rock Gaúcho, não haviam essas bandas que hoje temos na mídia, que já venderam uma certa quantidade de discos, que apareceram em grandes meios de comunicação. Então, muita gente duvidava que o Rock Gaúcho tivesse um potencial realmente de ser um, se não um movimento, um espírito. Hoje já isso é um confirmado. Temos várias bandas com carreiras nacionais e até internacionais, né? Então, era uma outra época. Eu também acho que está precisando mesmo que tenha uma renovação para novas bandas, que a cidade sempre tem novas bandas e sempre estão aparecendo, consigam atingir mais público, né? O ano que vem, vários projetos vão aparecer que vão atingir esse pessoal. Cara, tu passou por várias fases aí do Rock, né, cara? E teve a fase das gravadoras, que tinha um certo apoio financeiro, né? Trabalhou muito independente, mas tiveram bandas que tiveram esse apoio. E hoje, com a internet, mudou a situação da indústria musical no Brasil. Como é que tu vê agora, para uma banda se lançar? Tu acha que realmente a banda consegue, hoje, produzir seu próprio material? Botar na internet é o suficiente? Eu acho que a dificuldade sempre foi a mesma e hoje a gente tem muito mais ferramentas para atingir o público, sabe? Eu acho que com a internet, no meu caso especificamente, com a internet, eu consegui chegar muito mais perto das pessoas que gostam do meu som e tem uma boa vendagem de discos mensal, assim, todos independentes, pela internet, por pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país que compram e que estão atrás desse som. Eu acho que as bandas novas têm que seguir por esse caminho, esquecer rádio, televisão. A televisão tem que aproveitar espaço, assim, que nem o do radar, entendeu? Mas esquecer esses meios convencionais, ditos oficiais da mídia, rádio, televisão, jornal, isso aí já era. O negócio é a gente criar a nossa coisa, que é o que a gente sempre fez no Colarinhos Caóticos, nas bandas que eu trabalhei, com trabalho independente da Por Nada e Pra Nada, que o que a gente está interessado é em mostrar música, mostrar arte, mostrar emoção, explosão de sentimentos e de ideias. e não seguir no modelo, né? Então, basicamente, essas coisas que tem aí, elas são modelos. Se tu não tem um modelo da convenção, aquela coisa certinha, que quer dizer o que eles querem dizer, não vai ter espaço pra ti. Mas a internet é um grande espaço pra gente. E eu acho que as bandas têm que se ligar e se unir mais, ficar mais amigos, fazerem mais shows juntos. Não só por amizade, tipo, aquela banda que tu acha que é legal, vai lá conhecer os caras, conversa com eles. Mas mesmo pra fomentar mesmo, trazer outros públicos, né, cara? Eu acho que a gente precisa que o público venha, a gente precisa de quantidade. Da quantidade sempre sai a qualidade. No rock, nas bandas. Então, eu acho que quanto mais shows, mais bandas, vai ser sempre positivo pra gente. Legal. Era isso. Então, o Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, pra curtir mais um programa Radar ao vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às duas e meia da manhã. e ele pode ser revisto através do site da TVE, tve.com.br e entra lá em Radar em Vídeos. Vou pedir pro Egisto da Alçando fazer mais um som pra finalizar o programa dessa quarta-feira. Agradecer tua presença aqui. E amanhã, então, meio século, o Egisto vai estar comemorando lá no Bar Ocidente. Vamos de som, Egisto. Valeu, grande abraço. Muito obrigado. Espero vocês amanhã, na opinião. Quer dizer, no Ocidente. Não acredito Que a gente nunca mais vai se ver Outra vez O que tá escrito Tenha certeza Foi a gente mesmo Que escreveu Pra você que eu cruzei Invernos e desertos Só pra ficar perto Vem, menina Venha comigo Sou seu amante Melhor amigo Eu só duvido Vivendo à beira do cinismo Eu já sei Que nada é em vão Nem discos Nem livros Podem nos salvar De nós mesmos No infinito Ninguém Pra você que eu guardei Meu melhor pedaço Meu melhor pedaço Vem, então Vamos pro espaço Venha, menina Venha comigo Sou seu amante Melhor amigo Eu já sei Vem, mas Eu já sei Vem, então Amante Eu já sei Que nada é Vem, então Vem, então Eu já sei Vem, então Eu seja Talvez dê tempo de eu te explicar meu sangue Ou até virar te ver Sumir no vento Vem aumentando o passatempo, o pensamento No céu de sitim Eu não quero mais nada Só você do meu lado Sob o céu estrelado Venha menina Venha comigo Sou seu amante E o melhor amigo Venha menina Venha menina